Vamos lá, garoto. Mas agora o gás chegou, hein, Tarker. Agora o gás chegou, bebê. Inala. Não é porta não aí, rapaz. Oxi. Quer entrar na parede, garoto? Tá de brincadeira? Vamos por essa. Vai fazer na voa agora. Vai trancando. Seu adversário. O que importa agora é o buia. Ninguém quer trocar tiro. Nazarinho vai pegando. Ele é trocado em sequência. Olha os cangaceiros da JF querendo esse buia. Pegado, pula e bota, tentou. Novaz vai caindo. Essa é uma loucura atrás de doideira. Ninguém é de ninguém. Tá todo mundo querendo o buia, mas vai caindo. Zeu já vai dar adeus. O gás vem chegando. Olha a Fossek. Na dobradinha vem cantando. Tarker vai trancando todo mundo no gás. É só mais um agora. O que ele vai aprontar vai chegando pra cá. Já era um abraço. Caraca. Splash! Fossek! Buia!